Não, não me esquece Não me abandone, não me desespere Porque eu não posso ficar sem você Oi, não, não, não Não me abandone, não me desespere Por quê? Porque eu não posso ficar sem você Eu não posso ficar, ficar sem você Porque eu não posso ficar, ficar sem te ver Vem pro swing da flor Relaxar o calor E quem sabe me amarrar Vem, vem, o teu sorriso é pequeno O teu beijo tem veneno Está querendo me apaixonar Te curupaco, ioi, ioi Eu sou Muziza Larauê 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 Não, diz, não me abandone Não me desespere Por quê? Porque eu não posso ficar sem você Oi, não, não, não Não me abandone Não me desespere, não Porque eu não posso ficar sem você Eu não posso ficar, ficar sem você Porque eu não posso ficar, ficar sem te ver Porque eu não posso ficar, ficar sem você Porque eu não posso ficar, ficar sem te ver Agora vem, vem, vem pro swing da flor Relaxar o calor E quem sabe me amarrar Vem, vem, vem pro teu sorriso é pequeno No teu beijo tem veneno Está querendo me apaixonar Te curupaco, ioi, ioi, ioi Eu sou Muziza Larauê Te curupaco, ioi, ioi, ioi Eu sou Muziza Larauê Te curupaco, ioi, ioi, ioi Eu sou Muziza Larauê Te curupaco, ioi, ioi, ioi Eu sou Muziza Larauê Ai, 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 ai A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL